Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, mais um vídeo de Beyblade, bons turbo pro canal! E mano, se você tiver vendo esse vídeo, tiver alguma coisa diferente, é porque é o seguinte, mano, eu tô gravando o vídeo, porém, eu tô arrumando o meu áudio, eu tô arrumando muita coisa, então ó, espero que vocês entendam, tá ligado? O PC foi formatado, então eu tô arrumando tudo aqui, espero que vocês entendam. Agora sim, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje, eu tô aqui com o Breno, beleza, Breno? Opa, tranquilo que eu tenho? Porque é o seguinte, Breno, como eu troquei todos os meus negócios e tal, eu perdi a minha conta do Beyblade, então eu tô com uma nova, que é a Swift Soul. Eu só tenho o Breno de amigo e vou ter minhas primeiras batalhas agora, eu só batalei uma vez e eu dei uma vitória e uma eclosão, então eu venci o cara, beleza? Então ó, já me deixou no joinha, porque no vídeo de hoje eu perdi minha conta e vou recuperar tudo de novo. O Breno, ele tem uma Spryzen e eu, cara, comecei com várias Valtry X e essa Fenix aqui, P4 também, que eu tenho ela, que eu só testei e venci os caras, beleza? Ó, é o seguinte, ó, vou mostrar pra galera aqui, Breno, a minha Beyblade e depois a gente começa nossas batalhas, porque o Breno, ele é o meu rival. E galera, quem quiser adicionar o Breno, pega o nome dele aqui e adiciona enquanto há tempo, porque daqui a pouco, mano, vai ter muita solicitação e a gente não vai conseguir adicionar. Então me adiciona e adiciona o Breno agora, fechou? Beleza, lembrando que temos 4 vídeos, não, 3 vídeos ao dia, as 11, as 3 e as 6, então ó, vamos pra batalha, vou mostrar minha Valtry X pra vocês tudo, tá ligado? Ih, cara, quase que foi uma batalha errada, Breno. Beleza? É, nem sei como é que funciona isso aqui, só aguarda, só aguarda, só aguarda, só aguarda. Beleza, tranquilo, vamos ver. Ó, Valtry X V2, galera, eu tenho, vou mostrar todas pra vocês, hein, lembra-se disso, comenta qual é a sua favorita no final do vídeo. Valtry X, Uder Valtry X V4, Strike V3, Valtry X V3 e a Elite Valtry X V3. Vocês perceberam que essa Elite Valtry X V3 é uma Beyblade diferente, eu nunca usei ela na minha vida. E essa Beyblade vai ficar aguardada pra um próximo vídeo. Se você quer um próximo vídeo com essa Elite Valtry X V3, comenta aí embaixo. Ela é uma Valtry X bem preciosa, então eu posso mostrar pra vocês mais no futuro, beleza? É nóis, agora sim, eu vou mostrar aqui pra vocês outras Beyblades, Breno, eu vou começar com a Strike Valtry X V3 pra te enfrentar, velho. Vou começar com a estádio, só tem um estádio, mas tudo bem, bora lá, tá recebendo alguma coisa? Ah, apareceu aqui. Vou mostrar a batalha com você, porque eu não sei, né? Nossa, que isso? Tem um monte de Beyblade aqui. Aí você escolhe essa Beyblade. Ah, a minha? Sim. Porque eu me dei a Sprayz em, sei lá, QV, S3, né? É, literalmente a Sprayz. Olha, tem uma Valtry X aqui também. Sim, a Valtry X inicial, mas ela é meio ruim. Ah, tá, 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 tá. Vem uma Valtry X, ela é bem ruinzinha, velho. O Breno vai ser o meu rival nesse negócio, mas antes tá funcionando a batalha, né, Breno? Voltou a funcionar a batalha, Breno? Boa, vamos lá. Vai poder ter torneio, cara, no futuro, ó. Olha essa rivalidade, mano, olha isso. Swift, Soul e Superior Fenix. Que nome engraçado, velho. Superior Fenix. Bom, mas, bros, vamos começar essa batalha aqui. Ó o meu novo lançador, galera. Eu tô pensando em fazer um lançamento assim, pra enfrentar o Breno. O que vocês acham, mano? Vamos testar. Esperando você, Breno. O que é que vai? Eu acho que eu faço isso aqui, ó. Você também tá mexendo no lançador, rapaz? Não, 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 nunca me faço isso. Sabia que eu nunca tinha feito isso, mano. Até hoje. Vou fazer isso aqui, vai. Beleza, agora. Eu vou subir agora. Tem que clicar no vai, tá? Tá. Beleza. Esse bagulho é aqui, Breno. Tem que ir acertando, tá? Vai diminuindo e tem que ir acertando eles. Beleza. E vamos lá. Ai, errei som. Vamos embora. Beleza. Começou bem a batalha, ó. Alterei o modo de batalha dessa volta aqui, porque, galera, olha o dano que eu dei no Breno. Tá vendo, Breno? É o dano que a Valtteriak dá quando ela altera. Essa Valtteriak aqui, ela é bem apelona, sinceramente, Breno. Ela é muito apelona. Então, tipo, se eu ganhar, você vai entender por quê. Cara, sabe o que eu fiz, Dan, pra te vencer tão fácil? Trocou a rotação? Então, ela literal... Não, não troquei a rotação. Mas essa Beyblade, ela literalmente, Breno, ela tem vários modos de ataque. Então, tipo, se eu te ataco de um jeito, eu dou mais dano. Se eu mudo o ataque, eu dou mais dano ainda, entendeu? Ah, entendi. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vê se você tem alguma coisa, tipo, do lado dos seus, tipo, especiais ali. Porque esse negócio pode dar mais dano pra você. Calma aí, do lado... Onde é que eu venho? Na direita, na direita. Ah, tá, tá, tá. Aí. Eu controlo pra onde ela vai ou ela vai aleatoriamente? Tipo assim, você controla até certo ponto. Tem uma hora que ela para de ir. Eu controlo pelo teclado. Nossa, me venceu. Eu nem percebi. Daê! Caramba! Eu tinha configurado a outra pra tentar dar eclosão. Nessa aí que você falou, nós de ataque, eu configurei pra defesa. Então a sua Beyblade tem configurações, né? Tem. Eu configurei ela pra defesa. Então esse é o potencial dela. Esse é o potencial dela, velho. A sua Beyblade, ela tem esse bagulho. Mas, Ben, sabe que agora eu não vou pegar leve, tá ligado? Não, tranquilo. Eu também não vou, não. Estou começando a aprender a jogar. Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Eu não errei nada. Vamos embora. Beleza, vamos lá. Nossa. Tu não ousa. Eu ousa, parceiro. Eu ousa. Ai, ai. Eu ousa, Breno. Caramba, o cara ousou também, velho. Ah, não. O cara ousou também, velho. 50%? Machadão? Eu não sabia o que tinha que fazer. Nossa. Beleza, não vou pegar leve não, parceiro. Eu não pego mais leve não, velho. Agora eu percebi que você estava aprendendo a jogar. Eu não vou pegar mais leve não, velho. Eu estou aprendendo. Eu estou já entendendo como é que está funcionando. Nossa, você quase foi nessa aí também. Não, mas essa aqui eu estava preparada para vencer já. Eu estou acostumado, tipo, a chegar a pouca de vida e já vencer, tá ligado? Estou acostumado a fazer isso já. Muito tempo. Bom, vamos lá. Para a hora, para a hora. E, mano, eu falava a verdade para você que eu raramente perco nesse jogo. Porque, tipo, não sei, velho. Eu consigo jogar melhor que os outros, geralmente. Eu não sei qual foi o motivo. Acho que eu foquei bastante, tá ligado? No modo de jogo, assim, na estratégia, sabe? Literalmente isso. Nossa, mas como é que você consegue guardar um negócio tão rápido? Eu não guardo. Eu tenho especial guardado, tipo, já atual. Já entro já com especial. Ah, eu não. O meu especial demora mó até em combate a negra. É, porque a minha Beyblade, ela tem esse bagulho. Ó. Nossa. Vou! Venci a primeira batalha. Mas, mano, eu vou trocar de Beyblade. Talvez ela não tenha esses especiais, entendeu? Então, eu já vou deixar bem claro aqui que pode ser que ela não tenha. Porque eu estou mostrando minhas altereias aqui para a galera. Então, é bom que eles já entendam, já conheçam, tá ligado? E, bom, agora eu vou cavar o Trek V3, que é uma Valtreca diferente, porém muito forte também, tá? Beleza, apareceu aqui a chamada. A chamada. Galera, se você não deixou o like, deixa, porque, mano, eu preciso de muito like esse vídeo. Se bater mil, eu começo finalmente o nosso torneio, porque, ó, tem eu, o Bruno, o Breno, tem também o Static. Mano, tem muita gente para fazer essa série aqui. E, velho, bora que bora. E também quanto mais like for, vou deixar, significa que eles estão gostando a sério. É, exatamente. Estou errado. Estou errado? Não está não, velho. Estou errado. Estou errado. Estou errado, mano. Estou errado não, velho. Estou errado não. Estou errado não. Estou errado não. Estou errado não. Vamos lá. Comenta aí. Estou errado, mano. Comenta aí, velho. Vamos lá. Tá, vamos lá. Beleza. Estou perfeito nessa daqui, hein. Beleza. Beleza. Foi. Olha o meu negócio, ó. Pô, por que comecei com a vida baixa já? Ih, verdade, mano. Não, é lançamento baixo. Esse é o lançamento. Quanto mais lançamento tem que ter essa vida, começa no máximo. Entendeu? Ah, entendi. Ben, ninguém não tem brincadeira nessa, não. Sabe por quê? Essa é a bíblia que também tem os dois modos de ataque. Eu percebi. Eu só não sei como é que você carrega tão rápido. Eu não carrega ele. Já vem carregado. Ah, o meu demorou até infam. Então, Ben, acho que a gente vai ter que arrumar uma nova Spryzen pra você que tem os dois modos, já. Então. Pensi que essa fosse a mais forte, velho. O meu testemunho é essa defesa, cara, mas... Sabe como é que funciona a defesa, Ben? Hum. A Beyblade tem que esperar no centro. Daí ela ativa o bagulho, o campo de força, tá ligado? Que é o da Beyblade. Daí ela pega e espera o ataque e vem atacar ela. Quando o ataque for atacado com o campo de defesa, ele leva muito dano. Muito mesmo. Muito mesmo. Essa é a tática da defesa. Pra você ver como é que eu pego mais o jeito que vários jogadores jogam antes de mim, tá ligado? Nesse caso, eu levei mais dano, tá vendo? Porque eu fui atacar. Mas eu não vou pegar leve. Nossa, cara. Não é tão fácil, não, né, mano? O ruim é que eu não controlo a Beyblade, cara. Mas, ó. Eu controlo pelo AST, velho. Fala a verdade. Mas eu controlo bem pouco. Não controlo atualmente, não, tá ligado? Uai! Nossa, eu venci pra mim. Tinha travado, mano. Realmente, Beno. A minha Valtteriak, ela literalmente foi... Ela é cirúrgica, velho. Tô vendo que ela realmente é muito forte, velho. Essa Valtteriak que eu tenho, ela é muito, muito forte, galera. Mesmo com o Breno tentando fazer muita coisa, vai ser difícil, mano. E, Beno, na próxima eu vou pegar Valtteriak V2, que eu sei que só tem um modo de ataque. Não, essa que eu coloquei agora, eu botei no modo de defesa dela. Defesa não, de ataque. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ih, já errei do primeiro lance, velho. Errei também uma, relaxa. Errei duas, três, quatro. Hum, merda. Eu só errei uma. Droga. E mesmo assim, eu começo com menos vida que você. É, velho, começo com menos vida. Hum, especial. Especial do Beno eu não gosto, velho. Ah, 75. Pelo menos isso. Nossa. Nossa, que... Aqui tem um porém. Hum, sai daqui. Ah, não, velho. Que chato, velho. Venceu uma ainda, mano. É, então. A minha sorte é se acerrar o lançamento. Sabe que o bagulho foi, mano? Eu não vou mais pegar leve de novo, não. Vou pra cima, velho. Quero perder essa não, velho. Quero dar uma eclosão. Sei uma eclosão no Breno seria muito legal, porque ele nunca levou eclosão no jogo ainda, velho. Eu já dei uma eclosão, mas foi contra o... Cara, ele me ensinou no tutorial. Ah, no tutorial. No tutorial tem eclosão mesmo. Ó, comecei daquele jeito, Breno. Beleza. Pá. Pá. Ai. É. Agora me fez. Eu vou usar a Beyblade que vai ser equivalente à sua, Breno, agora. Vence mais uma, galera. Ô, me entenda essa aqui, mas a Beyblade é muito boa. Vou botar a Beyblade equivalente à sua, Breno. Beleza. O bagulho vai ficar igual agora. Agora, cara, como é que vai ser esse bagulho? Cara, você saiu da partida ou está aqui? Não, saí. Ah, tá. Beleza. Tem a Uder Valtriek. Tá, não. Uder não. Uder é muito OP. Eu vou usar a V2. A V2 é equivalente à sua, mano. Agora o bagulho vai ser certo. Esse pack é seu até melhor, porque a sua muda os bagulhos. Não é quando você fala que ninguém te venceu daqui, você não ia falar que ninguém venceu você em uma batalha ou em geral? Em geral. Uma batalhinha assim, geralmente, né, já. Eu tô botando pra você? Acho que eu botei, sim. Botou. Beleza, bora. Essa aqui é mais uma Valtriek, mas essa galera é a Valtriek V2. Ela também é forte, mas, né, não sei se é tão forte quanto essa Spryzen aí. Vou te falar a verdade. Vamos lá. E lembrando, galera, que eu criei meu personagem asiático, sim. E o Ben aqui é o da Austrália. Antártica. Ah, da Antártica, caramba. Pior ainda. Nossa, cara, eu criei o da Antártica, mano. Aí longe ainda. Ah, eu sou a Finks da Antártica. Eu nunca vi o Finks do Gelo, não. Que isso, eu assustei agora, mano. Vamos lá. Eu não tô pra brincadeira, não, parceiro. Vamos lá. Hum, droga. Hum, não errei nenhum. O Mario joga o meu dele. Ele me deixa sempre com pouca vida. É, tipo, eu chego muito longe daí, fica mó fácil de errar também, tem essa. Hum, não. Nossa. Que droga, velho. Essa Valtryek, que ela é bem mais traca, Breno. Hum, hum. A minha também quando ativa isso. A sua é muito... A sua é, eu acho que ela é um pouquinho até melhor, velho. Que a minha Udryr Valtryek. Essa Udryr não, quer dizer, a Udryr Valtryek não tem como vencer. É muito mais forte. Ainda nem peguei ela no vídeo, Breno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Let it rip, bora. Botei a minha em configuração de ataque, Boutin. Vamos ver. Agora é ataque contra ataque, porque a minha só tem ataque, só. Nossa, olha o dano que a minha dá na tua. Ah, agora tem. Tava esperando por isso, tá ligado? Sem... Nossa. É, mas tem que usar a tática também, tá ligado? Tem que ser experiente no jogo. Porque senão eu perdi essa também. Porque a sua Beyblade é bem mais poderosa. E vai perceber isso, né? Não ataca na lá. É, a minha dá muito mais dano. Eu vou ter que usar a total estratégia pra vencer o Breno nessa partida, galera. É literalmente isso. Só tem isso. Só tem uma agência que vencer. É na estratégia. Porque a Beyblade minha é bem mais fraca. Eu acho que a Valtryek... Hum... Não sei. Tem que ter outra Valtryek que é mais equivalente à sua, Breno. Eu acho. Essa partida deve ter outra. Sei. É, deve ter outra. Quem é que ela que você tava fazendo comigo agora? Três? Ih, caramba. Calma aí que eu saí do jogo sem querer. Aí, eu voltei. Eu voltei pro jogo. Caramba. Eu tinha até deixado o especial bazar por causa disso. Ele literalmente tinha saído do jogo, mano. Pode crer, velho. Tá, vai, velho. Oh! Nossa. A Templar. Será que vai... Será que vai ganhar? Que susto, velho. Nossa, porra, muito pouco. Eu achei que eu tinha morrido, velho. No último segundo, quase que... Nossa. Cara, você me assustou muito nessa aí. Quase. Eu fechei o jogo e falei, caramba, mano. Ferrou, velho. Mano, Breno, eu vou te mostrar mais uma agora. E essa é a Valtryek. Tá pronto, mano? Uhum. Nossa, se não tivesse só naquele especial... Uhum. Agora, mano, vamos lá que agora o bagulho é sério. E eu... Mano, eu dei muito esse sorte da reclusão. Foi, tipo, sensacional, velho. Não tem como... Não tinha como eu dar essa reclusão, tá ligado? Nossa, mas sabia que... Eu tô vendo aqui agora. Sabia que a Valtryek é a primeira lá. Ela tem mais ataque do que a minha? Não, a sua não é de ataque, sua estamina. Então, eu tô vendo isso. Sim, o seu poder é totalmente diferente da minha, tá ligado? Uhum. Tipo, quando você usa a Spryzen, você tem que entender que o ataque nunca vai ser maior que a Valtryek. É, eu vi. Só que a resistência dela é bem mais forte. Tá ligado? É tipo isso. É, eu percebi ela muito boa em defesa. Mas as de defesa são melhores ainda que de defesa. Bem melhor mesmo. Entendeu? Tipo isso. Na linha de ataque as de defesa são péssimas. Uhum. Beleza, vambora. Vambora, com essa aqui eu não quero perder nenhuma, velho. Vambora. Vambora. Ah lá, eu sempre começo com pouca vida. Não, mas agora eu acertei 100% mesmo. Ah, tá. Nossa. É nesse negócio que serve o poder. Ah, sai aqui. Uhum. Deu empate. Empate? Nossa. Nossa. Empate direto. Essa aqui foi bem equivalente, galera. Nossa. Essa foi muito. Meu, foi tão equivalente que deu empate, tá ligado? Aham. Essa aqui foi muito tensa. Caramba, galera. Essa batalha tá muito louca, velho. Aí, ó. Deixa eu... Vou configurar ela de ataque agora, hein. Beleza. Beleza. Eu não quero perder mais, não, velho. Não quero perder, não, velho. Quero ir pra cima. Acerta 100%! Não, mano. Próximo 100%. Mas não foi 100% não. Beleza, maluco. Hum, especial. Vamos, caramba! Nossa. Metadeira eu já falei, pô. Caramba, Bruno. Sabe o que eu fiz? Ah, especial e depois giro no máximo. Ah, como é que você pode fazer girar no máximo? Eu clico naquele especialzinho do lado direito. Ah. Foi normal, tá ligado? Deu maior tempo pra carregar. Então, você tem que clicar na Zorb, velho. Que aparece pelo mapa. Porque senão você não vai coletar elas, entendeu? Ah, tem que clicar. Achei que só passar por elas já ia. Não, não. Tem que clicar. Bom, galera. O vídeo foi esse. Vocês viram. O Beno vai melhorar muito ainda pra batalhar comigo. Ele tem muita coisa pra aprender. Mas, ó. Adiciona a gente aí. Eu sou o Swift Soul e o Beno é o Superior Fenix. Lembrando que tem que botar tudo certinho pra adicionar a gente. E, mano, os primeiros que mandar eu vou aceitar. Então, manda aí. Deixa o joinha. E é nóis. Muito obrigado, Beno. E, mano. Se vocês estão até aqui, velho. Tem que comentar. Tô errado, mano. Tô errado. Comenta aí. Tô errado, velho. É nóis. Tamo junto. E fui. Tchau.